Analistas têm destacado que a alta recente do Bitcoin é uma armadilha e que o BTC continua em uma tendência de baixa, com seu preço podendo cair ainda para R$ 14.000. Mas será que isso é possível? Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E se você gosta do nosso conteúdo e curte, deixe seu comentário e vamos ao vídeo. Meus amigos, embora o preço do Bitcoin tenha recuperado parte de seu valor, depois de uma alta de 7%, passou a ser negociado acima de R$ 22.000 e essa valorização não mudou a tendência geral de baixa para a maior criptomoeda do mercado. Pelo menos essa é a opinião do analista Tarso Lago, gestor de fundos privados e fundador do Financial Move, que foi certeiro em julho ao indicar que os investidores deveriam colocar ordens de compra para o BTC em R$ 18.000. Na época, a criptomoeda vinha sendo negociada em R$ 25.000 e a previsão de Lago foi precisa ao antecipar a queda. Agora Lago destaca que a alta do Bitcoin graficamente foi normal porque ocorreu dentro de uma bandeira de baixa no gráfico. Portanto, ela não foi suficiente. E segundo ele, para romper a tendência geral do mercado, que continua sendo baixa. Nada normal, o Bitcoin apresenta um movimento normal de gráfico e já chegou na resistência, que é nos R$ 23.000. A gente olha para baixo e dá o suporte inicial nos R$ 20.000, depois R$ 18.000, depois R$ 18.500 e depois alvos nos R$ 16.000 e R$ 14.000, destacou. Portanto, para Lago, os investidores ainda precisam ficar atentos com o movimento do BTC, pois se ele perder o nível dos R$ 19.300, o analista aponta que o próximo suporte está em R$ 18.000 e, posteriormente, a zona de alvo do movimento é na região dos R$ 14.000 ou R$ 16.000. Para anular a tendência de baixo, o Bitcoin teria que fechar o gráfico semanal acima dos R$ 26.000. Na mesma linha de Lago, outro importante analista que acertou o movimento do Bitcoin por diversas vezes no passado, o analista conhecido como Capo, aponta que o Bitcoin ainda possui muitas divergências de baixas ocultas e que não é esperado qualquer quebra da tendência de baixo no curto prazo. Segundo ele, a alta inesperada de 7% ocorrida nos últimos 5 dias foi apenas um intervalo na sequência de fechamentos negativos para o Bitcoin. E ele destaca que a chave do momento é a acumulação e redistribuição. Na minha opinião, isso é claramente redistribuição. Longos preços na mesma configuração que vimos nesses meses, enquanto os indicadores são de baixa. Ainda segundo o analista, há muitas divergências de baixas ocultas visíveis a partir de uma visão ampliada do mercado e, portanto, isso sugere que o recente aumento provavelmente será temporário. Não deixe que o ruído mude sua visão de como as coisas realmente são, finaliza o analista. E bom pessoal, comenta pra gente se você concorda com essa visão de ambos os analistas. Muito obrigada por terem assistido, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e até mais.